Música Chegou a outra Que ataque, ele enche uma bolinha Música 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 Aquele lado é a mãe, isso é amarelo aqui, é amarelo né, o pai, já, brita amarelinha ali, brita e amarela. Aí está a cichinha de camarote, o gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha, o gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali, brita e amarela. O gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali, brita e amarela. O gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali, brita e amarela. Beep, the horn on the bus goes beep, 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 all through the town. O gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali. O gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali, brita e amarela. O gato e o paizão aqui ó, cichinha, filhotinha ali, brita e amarela. Tchau. Tchau.